A Ituram Fleet é uma unidade de negócios especializada em atender todas as necessidades das empresas em um mundo cada vez mais dinâmico. As nossas soluções tecnológicas são desenvolvidas para aqueles clientes que buscam não apenas monitorar, mas também elevar a segurança, otimizar suas frotas de veículos com mais eficiência e rentabilidade. Imagina só ter o controle total da sua frota reunido em um único lugar em tempo real, proporcionando, além de segurança dos motoristas e veículos, insights valiosos para os gestores de frotas e donos de negócios. Com inovações e melhorias constantes em nossas soluções, oferecemos dispositivos com tecnologia de ponta e ferramentas que visam atender diversas necessidades, se adequando a cada tipo de frota e negócio.